Deus nos abençoe. Vamos, voltando um pouquinho mais no livro de Atos. Atos, lá no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 30. Estamos repassando o assunto do culto de terça-feira à noite. E chegando um pouquinho para frente para terminarmos o capítulo hoje à noite. Amém? Eu só queria que falasse amém quem está triste. Amém? Amém? Muita gente triste. Muita gente está triste aqui. Só pedi para falar. Só quem está triste, quem está descuidado. Mas vamos ler agora. O verso 24 está se referindo a um homem chamado Barnabé. Começa lá no verso 22. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. e em capítulo 11, capítulo 11, capítulo 11, versos, falei 19? Capítulo 11 é porque o verso 19 que eu falei que nós estudamos o verso 19, semana passada, terça-feira. 11. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando-o, o conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Vamos fechar nossos olhos. Se você tem uma necessidade ou um pedido especial, por que você não levanta a sua mão? Por que você não olha para Jesus hoje à noite? Por que você não abre a sua boca e diz, Senhor, me ajude hoje à noite. Me abençoe hoje à noite. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. É assim que eu oro e te peço. Tenha misericórdia de mim, para que todo este povo também seja ajudado aqui hoje à noite. Assim, oro em nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, irmãos. Vamos tomar estes tópicos aqui do capítulo 11 e rever o que nós já vimos no nosso culto de terça-feira, que é impossível ser cristão. Impossível ser cristão sem ser homem de bem, sem ser cheio do Espírito Santo e de fé. Primeira coisa que nós vamos firmar aqui hoje à noite. Vamos repetir todos juntos? É impossível ser cristão sem ser homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Este é um ponto pacífico. Agora vem o paradoxo, vem o contraditório. Todos os seres humanos são fracasso. Então, aí você vai dizer, então, é impossível ser cristão. Aí vem o profeta William Branagh e diz, caráter não é dom, é vitória. Em outras palavras, ele está dizendo, todos nós nascemos, nós já vimos isto aqui, o próprio irmão Branagh diz, você pode pegar uma criança e não lhe ensinar nem o bem e nem o mal. Nem o bem e nem o mal. Pegue uma criança novinha, você vai ver que a mãe vai começar a amamentá-la. Daqui um pouquinho, se a mãe não lhe der o peito, ela quer morder o peito da mãe. Daqui um pouquinho, ela quer bater na face da mãe. Daqui um pouquinho, ela vai querer unhar, ela vai morder o irmãozinho mais novo, ela vai tomar o carrinho do outro, vai querer ir no cabelo. Quem foi que ensinou você mentir? Foi seu pai, sua mãe que chegou lá, vem cá, eu vou te ensinar como é que você mente. Então, você vai ver que não é necessário você ensinar as pessoas a fazer o mal. Você já nasce um pecador. Se você nasceu um pecador, você nasceu condenado ao inferno. Ponto um. Se você nasceu um pecador e tem esta natureza que todo humano tem, você nasceu derrotado. Você nasceu derrotado. E aí o irmão Bruna disse, caráter não é dom. Ou seja, se fosse dom, você teria nascido. Deus te deu o seu nascimento, uma vida equilibrada. Você não nasceu assim. Você nasceu com caráter pervertido. É por isso que não tem ninguém aqui que não tenha feito nada errado. Mas é necessário você vencer a si mesmo. É necessário você dar um passo adiante e disse, não. Quer ver, uma coisa é assim. A gente tem que voltar nesses pontos bem básicos para fundamentar uma mensagem dessa. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui já roubou. é você entender. Todo mundo rouba o dinheiro do papai, outro rouba a laranja na casa do vizinho, rouba um carrinho, rouba uma coisinha, todo mundo aqui. Já ou não? Veja, aí você teve que lutar para não ser ladrão. porque o instinto, a natureza, a semente do roubo, você já praticou. No início, você praticou. felicidade daquele que tem um pai e uma mãe que quando chegou com um carrinho, com um brinquedo, ou quando o pai e a mãe percebeu que ele tinha pegado alguma coisa, corrigiu. Então, ao ser corrigido, é reprimido aquele espírito, aquele caráter que você tem que é errado. Então, quando o irmão Bruna diz caráter não é dom, ele está dizendo ninguém nasceu perfeito, ninguém nasceu um cidadão de bem, mas é uma vitória. Amém? E a gente olha na Bíblia como é que as coisas funcionam. Funcionam assim, Deus não toma o ser humano pelo que ele foi, mas pelo que ele é. Não é pelo que ele foi, é pelo que ele é. Se você quiser, eu leio com você ou você marca na sua Bíblia para ler em casa. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel capítulo 33, Deus disse assim, olha, se um justo viver a sua vida em justiça, mas, em um dado momento, praticar o mal, Deus disse, eu não computo a justiça, os seus atos de justiça, mas sim a sua maldade. exemplificando é assim, um homem que é fiel à esposa dele a vida toda, lá no final aparece uma mocinha, uma interessante, e ele viveu 50 anos de fidelidade, 60 anos de fidelidade, depois cai, eu pergunto, o que que valeu os 50, os 60 anos de fidelidade quando ele termina como um adulto? não vale nada, você pode, eu conheço isso, eu vi um pastor contar uma coisa triste, ele disse, meu pai era um homem honesto, trabalhador, um homem de vergonha, mas caiu numa dificuldade financeira, ele disse, e a casa, lá em casa, no Goiás, era uma casa de taipa, uma casa que havia um buraco na parede do barro, aquelas casas de barro, havia um buraco, e a parede, o armazém, a casa vizinha, a casa dele era pegada com armazém, com uma bodega, e aí o rato fez um buraquinho e o buraquinho ficou, daqui um pouquinho aquele buraquinho cabia uma mãe, e ele disse, eu vi meu pai enfiando a mão para pegar feijão dentro da bodega, para poder dar comida para os filhos, é um homem e as lágrimas quando viram, alguém viu ele fazer, escorreu na face dele, porque ele é um homem de vergonha, então não é o ato de você viver uma vida toda honesta, é como você vai encarar essa situação, e aí você tem na Bíblia, a própria Bíblia dizendo que um homem pode viver e ter sido injusto, impuro, sujo, adúltero, mau, assassino, seja lá o que for, mas, quando ele se arrepende daquela sua maldade, Deus não o julga como um assassino, como um ladrão, como um desonesto, como um adúltero, mas o seu arrependimento muda o quadro completamente e Deus o vê como um homem justo. Eu acho que todos nós aqui nos enquadramos nisso, porque todos nós já fizemos muitas coisas que se você olhar você teria vergonha hoje à noite, mas você sabe como disse Paulo, mas haver sido lavados, haver sido justificados, haver sido perdoados, não é? E hoje à noite nós podemos levantar nossas mãos e aplaudir ao Senhor e dizer que tu és maravilhoso, porque só Deus poderia fazer isso por nós. Amém. Bom, primeiro, veja só, então vem o perdão, vem o perdão. Agora daqui para frente o que você vai fazer? Então agora você vai ter que construir, porque caráter, me diga, qualquer pessoa que puder levantar a voz aí me diga, quais são as qualificações do caráter? O que é caráter? De que atributos, de que virtudes são formados o caráter? Aí você vai ver, de honestidade, é assim ou não? você tem uma pessoa realmente de bem, de caráter, de que que aqui, o que que acompanha a vida daquela pessoa? Acompanha uma vida ética, uma vida honesta, uma vida justa, uma vida equilibrada, é assim? É? E eu vou dizer, para você ser justo, ser ético e ser equilibrado, você precisa de uma coisa chamada perseverança. Você quer ver uma pessoa que nunca alcança um caráter definido? É um perseverante, é um que não tem perseverança. Oh, mas eu vou para casa, eu de hoje em diante e amanhã eu vou ser. É que um pouquinho você vê que ele esquece tudo e volta no mesmo velho hábito. Então, ele vai voltar a ser injusto, ele vai voltar a ter um caráter pervertido. E ele não terminará vitorioso, ele vai terminar derrotado. Então, basicamente, aqui, para você alcançar qualquer coisa de Deus, você primeiro tem que ser perseverante. Diga aí, eu tenho que ser perseverante. Veja que o próprio Jesus, quando falou sobre a salvação, veja só, não é o fato de Jesus vir te perdoar. Isto ele já fez. Mas ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é a questão de começar. Como é que eu e você começamos? Errado na vida. Mentindo, roubando, fazendo coisas erradas. Foi assim que você começou. Agora, Deus vem e diz, eu te dou uma chance. eu zero isso. Amém? Eu deixo você limpo. Agora, você vai ter que perseverar, permanecer limpo daqui para frente. Você daqui para frente precisa, olha, formar um caráter assim. E aí, o caráter é assim, eu não vou fazer. Diga aí, eu não vou fazer. Eu não vou mentir. Eu não vou roubar. eu não vou ser falso. Tem muita gente com a boca fechada para estar com vontade de ser ainda. Hein? É assim. É assim. Nós precisamos de aprender isso, essas coisas, precisamos de entrar na nossa vida, ser parte de nós, porque as portas vão estar abertas. Vai ter momento que você vai ter dificuldade e vai ter um buraco na sua frente para você enfiar a mão, para você ser desonesto. Se você não, porque a tentação é exatamente isso, as pessoas só caem por causa disso, porque vem um momento de oportunidade. ninguém caiu sem oportunidade. Caiu, ah, eu traí minha mulher porque teve uma oportunidade, eu roubei porque teve uma oportunidade, porque eu vi fácil, estava ali. Olha, eu roubei por uma necessidade. Haverá uma, sempre uma oportunidade para você fazer. E haverá uma oportunidade para você não ser perseverante, para você não manter a sua fé, para você não manter um caráter limpo. Eu estou dizendo aqui, porque a gente costuma ler Bíblia, sabe, passar por cima de texto. Aqui a Bíblia faz questão de chamar aqui a atenção nossa. Por que a Bíblia não passou? O Barnabé era um discípulo, mas diz assim, faz questão de deixar registrado. E era Barnabé um homem de bem. O que ela está dizendo? Está dizendo que Barnabé é um homem de bem? É a mesma coisa de eu dizer para você assim, a coluna de fogo estava na cabeça do profeta. E se ela não tiver na minha e na sua? Porque quem é a coluna de fogo? É Jesus Cristo. E se Jesus Cristo que esteve com o irmão Branco não estiver comigo e com você, quem é você? Sabe quem é você? Sabe quem vai ser você? Vai ser assim, porque a única coisa que pode impedir que o exército de faraó destruísse o exército de Deus foi a coluna de fogo. Foi ou não? Foi ou não? Agora o quadro do faraó não é a representação do diabo? É ou não é? E a representação de Israel na frente não é a nossa representação que estamos indo para uma terra de promessa? Então entre você e Satanás aquela coluna de fogo tem que estar ali presente. E ele disse estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, se eu disser Deus esteve com Moisés e esteve com fogo pintado na parede. Sabe? Deus realizou para Israel isto é fogo pintado na parede. Eu quero saber se Deus está comigo. Eu quero saber se tem alguém aqui hoje à noite e não por influência mas por convicção por certeza por ter visto por conhecer pode abrir a boca e dizer assim grandes coisas tem feito Deus por mim. Você está vendo que não é Moisés? Você está vendo que não é Moisés? Está vendo que é você? Está vendo que Deus não guardou só Israel tem guardado você? Eu disse citando a mensagem do profeta a notícia mais importante da história disse nós estamos na mesma condição dos discípulos procurando por Jesus como Maria estava mas não podia vê-lo em cada curva do caminho. Para um pouquinho aí irmão por favor dê uma olhadinha na sua vida e vê-se Deus não tem estado com você em cada curva do seu caminho será que teria alguém aqui que teria coragem de dizer porque a gente começa a ficar virar papagaio repetir versículo isolado da Bíblia sabe da Bíblia escuta aqui será que tem alguém aqui que diria assim ah se o senhor não tivesse comigo em mamali se Deus não tivesse com a senhora em se Deus não tivesse sustentando a Bíblia diz ora ora diga Israel se não for o senhor há muito teríamos perecido então você não fica olhando lá atrás não dizendo ora diga Israel ora diga o César ora diga você ora diga nós aqui hoje à noite se o senhor não tivesse conosco há muito há muito mas era muito que nós teríamos perecido verdade ou não é verdade então eu volto aqui no assunto porque é que a Bíblia vai fazer eu acho impressionante presta atenção no que é que você carrega na mão na perfeição da Bíblia porque é que a Bíblia escreve escolhe o capítulo para poder narrar um fato assim e foram os cristãos pela primeira vez e foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos na Antioquia porque é que eles foram chamados cristãos pela primeira vez na Antioquia é volta um pouquinho para trás que você vai encontrar porque lá na Antioquia foi enviado para lá o Barnabé e o Saulo e chegar lá você para o que é ser cristão ser cristão é ter o mesmo caráter de Cristo o maior caráter que já pisou na terra chama-se Senhor Jesus Cristo nele não achou mentira nele não achou engano nele não achou nenhum pecado ainda que Herodes tentou examiná-lo sacerdotes tentou examiná-lo Pilatos examinou teve que terminar dizendo não achei culpa alguma neste homem ele é varão perfeito olha nem com mulher nem com impostos nem com César nem com ninguém se quisessem acusá-lo tinha que mentir ele está mentindo que vai derrubar o templo aí e ele está dizendo que ele é o rei tinha que inventar alguma coisa mas na verdade ele não estava falando dos tijolos da casa estava falando do templo dele pode derrubar esse templo e ele falou a verdade falou ou não falou? falou e provou e disse derruba esse templo em três dias eu o levantarei e derrubaram em três dias saiu a notícia mais importante ele está vivo louvado seja o nome do senhor louvado seja o nome do senhor então a gente pega aqui porque que o capítulo associa Barnabé associa os discípulos a Cristo aqui ó por causa disso pela primeira vez foi chamado cristão porque examinaram a vida daqueles homens e a vida daqueles homens parecia com a vida de Cristo aí disseram cristãos qual é o nome que se dá para quem tem o mesmo caráter de Cristo? agora pegue a Cristo para você ver o caráter eu disse que o caráter é montado assim honestidade sabe honestidade vida limpa pureza mas tem uma coisa que chama-se perseverança teria alguém que já viu em algum momento Cristo em alguma coisa parar desistir e voltar atrás hein começou uma viagem não parei vou voltar porque não dá não estou cansado estou cansado de ver gente cansada eu estou cansado de ver gente cansada eu estou cansado de ver gente começar e parar eu estou cansado de ver gente frouxa mas presta atenção o que é caráter cristão aqui não importa não importa não importa se é para ir vai estava cansado dormindo na beira na proa do barco lá mas estava lá então vamos amém vamos vamos até o fim vamos arranjar hoje a noite forças para juntar a mão no cabo da espada assim dizer assim se ele colocou esta espada na minha mão eu não vou decepcionar a Deus não você veja o caráter do cristianismo era esse então formava-se assim presta atenção é impossível poder carregar este nome acoplar este nome na sua vida assim como é que eu posso dizer um homem sem caráter eu vou dizer para você que é um cristão então ó presta atenção que a vitória começa assim como é que começou a vitória eu estava dormindo em casa o inimigo veio soltou uma bomba soltou outra soltou outra pelejou para lá e pelejou para cá e eu venci não o inimigo veio eu estava lá e a Bíblia ensinou a mim a você resistir como é que é resistir ao diabo ele vem a oportunidade vai vir para você voltar atrás e desmontar tudo o que você fez mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós sem resistência sabe o diabo vem e leva não, não, pera um pouquinho não, não, é assim não não, não, é assim não então a gente começa a montar aqui a história do cristianismo assim ó para com a história do cristianismo é desse jeito assim ser cristão é ter um caráter perseverante portanto não é questão de começar bem não como é que a Bíblia diz que as pessoas perdem o primeiro amor o que é perda de primeiro amor? é começar bem e terminar mal Paulo ficou de alguma maneira abalado com os crentes da galáxia e escreveu dizendo vocês começaram no espírito estão terminando na carne pegue os movimentos religiosos do mundo começam todos eles os batistas os presbiterianos os luteranos todos eles os assembleanos todos eles começaram bem mas não puderam perseverar o desafio meu atrás desta plataforma é segurar o mesmo evangelho a mesma vida o mesmo padrão não posso mudar nada aqui olha é esta Bíblia aqui que é a verdade amém 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 não existe modernismo agora você acha que por que que eles cederam cederam porque houve pressão cederam porque alguma coisa pressionou os filhos são educados vão para a escola para a universidade voltam para casa e dizem papai a gente tem que mudar esse negócio está muito quadrado aí o papai pressionado já vai dizer para o pastor o pastor pressionado pelo filho vai cedendo e as coisas vão acontecendo assim sabe a gente precisa parar e botar o pé no chão aqui olha nós vamos aqui olhar aqui cristianismo está baseado num caráter e caráter não é dom caráter é vitória você hoje pode perder uma batalha mas a guerra não você pode fracassar mas Deus te diz levanta e começa de novo não é hora de recuar é hora de avançar bendito seja o nome do senhor o irmão Brana contou a história de quando terminou a guerra César foi passar em revista a tropa e veio lá generais e veio comandantes daqui um pouquinho veio um soldado com um amuleto lá no final da fila e o César tinha colocado uma cadeira ao lado do trono dele para honrar e os generais estavam dizendo sou eu não daqui um pouquinho veio lá um soldado mancueba faltando uma perna com uma muleta e ele parou 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 o desfile e disse ei aonde foi que você arranjou este ferimento aí o que é que aconteceu ele disse eu estava na batalha e fui ferido mas lutei ele disse é aqui que você se assenta Deus não está não está cobrando de nós sabe uma coisa que ele não pode nos dar primeiro problemas você ter vai ter você pode sofrer ferimentos mas a batalha você tem que terminar louvado seja o nome do senhor então a gente começa aqui falando sobre é impossível ser cristão sem ter uma vida de vitória porque caráter não é dom é vitória e se ser cristão é ter o caráter de Cristo então você não pode ser cristão se você não tem uma vida de vitória e eu desafio a todos aqui na internet e nas igrejas a deixarem a moleza a tomarem a espada a terem coragem de lutar porque se você lutar a mão de Deus estará sob a sua mão também estará com a sua mão abrirá clareiras você o verá cada dia na frente da batalha ora nós encontramos muitas pessoas que querem formar um caráter assim Deus vai me dar Deus vai me mudar aí vem oportunidade vamos ver se Deus vai mudar mesmo aí vem oportunidade sabe o que é que Deus manda? vou dar oportunidade para um adúltero vou botar uma mulher bem bonita na frente dele provocando olhando para ele piscando os olhos para ele rebolando para ele mostrando as pernas para ele porque eu quero ver o que ele vai fazer quer ver o que é que Deus vai mudar? ele muda assim ele pega e manda ele deixa o diabo botar pode botar lá porque você vai ver que Deus prova seu povo é assim o diabo veio falar que Jó não era de nada que o caráter de Jó era um caráter frouxo ele só fazia as coisas porque ele era conveniente ele disse então prove lá Deus quer confiar em você não é um exército de covardes é um exército de gente que está disposto a lutar como é que ele vai formar o caráter quer ver como é que ele vai vencer um pouco ele vira as costas a carne dele até tremeu mas ele lembrou disse eu tenho um compromisso com Deus eu tenho uma esposa ali em casa eu tenho um grande grupo de irmãos que estão orando por mim como é que eu posso decepcionar a família de Deus não é só a sua não porque quando você decepciona a sua você decepciona todo mundo está me ouvindo estão me entendendo então é assim que Deus forma seu caráter é deixando você encarar cada coisa que você já fez errada você vai ser tentado a mentir você vai ser tentado a roubar você vai ser tentado a ser desonesto num negócio mas você aprendeu a resistir ao diabo você sabe de que lado você está você está me entendendo ah mas eu tenho uma natureza explosiva e Deus vai deixar seu marido seu vizinho seu parente te provocar e você precisa perseverar não é hoje não é aqui dentro da igreja não dentro da igreja isto aqui é apenas uma escola é um quartel general é onde você recebe as instruções do grande Deus ele vem aqui e te ensina como viver e você vai pra casa e enfrenta o diabo lá no serviço dentro de casa na rua e termina o dia dizendo assim é mais um dia de vitória aleluia aleluia começa a se construir um caráter robusto ou você acha que Cristo o maior caráter da terra foi construído porque Deus pegou e falou assim para ele não, espera aí você é diferente eu vou dar para você o caráter a Bíblia diz se você quiser eu leio com você Hebreus capítulo capítulo 5 Deus não poupou seu próprio filho porque em tudo ele foi tentado tudo é tudo não tem negócio se você quiser eu leio em tudo então foi tentado a mentir porque é tudo é tudo é tudo é tudo é tudo é mais ou menos ou tudo é alguma coisa ele foi tentado em foi tentado em e o que é que você foi tentado que Cristo não foi tentado foi tentado em tudo foi tentado ser falso foi tentado ser hipócrita foi tentado falar da vida dos outros foi tentado brigar foi tentado adulterar foi tentado eu vou mais porque tudo é tudo foi tentado a ser homossexual tentação é tentação tudo é tudo mas em tudo foi tentado mas sem pecado construiu assim caráter é construído assim você é tentado você é provado e você começa a vencer e vence hoje vence amanhã e aí você vai terminar e alguém vai ter que abrir a boca querendo ou não querendo dizendo aquele era um homem de bem o que é que você espera que escreva a teu respeito mulher que você era uma vadia uma fácil uma que qualquer um que desse uma cantada levava ou você espera terminar a sua vida que escrevam de você que fale de você os parentes os amigos e até os inimigos aquela era uma mulher de bem e quando ela disser aquela era uma mulher de bem não foi porque ela nasceu assim não ela foi tentada mas ela resistiu e venceu você acha que as pessoas que entram para a política entra todo mundo para roubar aí eu vou lá eu vou consertar daqui um pouquinho está roubando também um pouquinho faz parte de um projeto lá entra no meio daqui um pouquinho quando ele vê pensou que não ele já está lá no meio da patota é assim então nós precisamos entender aqui eu quero fixar isso aqui eu não quero deixar passar isso aqui assim passou por cima não passou por cima não nós estamos aqui nós começamos aqui e eu quero chamar a cada novo convertido a cada pessoa que está aqui para entender que você vai ser provado e testado e Deus está deixando que as coisas venham no seu caminho para você aprender a resistir porque Deus não está aqui formando um exército de molenga não ele está sendo desafiado todo dia no céu por causa de você o diabo diz ele não é Deus disse ele é eu confio nele eu acredito nele olha se você falhar ele ainda acredita em você louvado seja o nome do senhor louvado seja o nome do senhor é isso eu não entendo como é que uma pessoa pode querer dizer olha eu sou cristão só porque botou a bíblia debaixo do braço e o caráter é homem de bem muda 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 o tema homem de bem não tem como ser cristão se você não for cheio do Espírito Santo não tem bom, o Bruno disse você não é cristão até que você seja convertido e o homem só é convertido quando o Espírito Santo vem morar na vida dele e o Espírito Santo não vai morar em sujeira viu então o que que é cristianismo é isso o Barnabé um homem cheio do Espírito Santo cheio um homem de bem cheio do Espírito Santo mas é propício é próprio para alguém que já construiu um caráter vitorioso a próxima coisa que vai vir é Deus honrar Jesus foi assim Deus honrou e vem habitar-te quando ele veio e disse assim para os discípulos isto não é história também não pode quando no monte da transfiguração ele olhou a Cristo lá e disse este é meu filho amado no qual eu habito eu tenho prazer de habitar isto é o que Deus quer fazer comigo e com você sabe te dar uma veste que lá na Bíblia chama-se de adoção quando a gente fala que nós somos filhos de Deus por adoção nós precisamos seguir a linha da adoção a adoção era uma criança que era entregue a um tutor para que fosse instruído em tudo e quando aquela criança instruída pelo tutor se inclinava a fazer a vontade do seu pai o tutor o levava diante do seu pai e dizia seu filho aqui está pronto tem caráter tem pode ficar no seu lugar é responsável é perseverante sabe ser honesto sabe ser justo sabe ser bom é equilibrado agora pode dar a adoção para ele então o pai tirava a veste e vestia você vê Jesus no monte da transfiguração recebendo uma roupagem branca reluzente e Deus dizendo estou orgulhoso deste menino aí ó esse aí é meu filho aí você diz mas foi com Jesus isso não é com Jesus é com cada um de nós Jesus é apenas vamos dizer aí Jesus é apenas o grão que foi abadurecido primeiro ele é a primícia ele é a primícia dos que ressuscitaram ele é a primícia ele é o primogênito entre os irmãos ele vestiu a mesma carne que eu e você vestimos ele sofreu as mesmas tentações mas o pai o honrou e Deus quer honrar você também aí você quer aí você quer adoção quando ele desce do monte os discípulos que tinham ficado lá embaixo estavam tentando expulsar um demônio não conseguia aí ele chegou olha a adoção diz o que que aconteceu os seus discípulos não podem eu quero saber de uma coisa se Deus vem e dá uma veste para você eu vou dizer para você claramente o que o profeta William Branagh disse você olha um homenzinho ele não pesa 60 quilos mas ele veste uma roupa e põe um chapéu na cabeça e ele tem um emblema aqui que a nação está revestindo ele é um soldado ele vai na frente de uma carreta que pesa não sei quantas 40, 50 toneladas e ele só faz assim e a carreta vem de lá e vem freando e vem freando qual é o problema é o tamanho do homem é a força do homem ou é o revestimento da nação em cima do homem e se Deus te der uma veste dessa diabo vai cantar os pneus demônio nenhum ficará no teu caminho agora você acha que Deus é feliz de ver o diabo tripodiando e gritando e dançando e desafiando você e você não podendo fazer nada não não, não, não você acha que Jesus ficou satisfeito quando viu seus discípulos ah, homens de pequena fé por quê? porque eles ainda não tinham ido a um pentecostes eles não tinham sido revestidos ainda foi o que eu disse lá em Recife a ordem do Espírito Santo é progressiva primeiro você vê Jesus dizendo assim olha na parábola do homem mal, mal, mal ele disse você sendo mal sabe dar boas coisas ao seu filho ele disse assim e Deus não negará o Espírito Santo a quem lhe pedir então ele manda você pedir o Espírito Santo aí você pede e Jesus viu sabe da sua oração ele disse vou juntar a dele com a minha aí ele disse eu rogarei o Pai e ele vos dará outro Consolador aí ele junta a dele com a sua aí daqui um pouquinho você está lá diz agora ele orou por mim aí ele vem e diz mas vou fazer alguma coisa mais por você ele vem chegou depois da ressurreição e diz recebei o Espírito Santo soprou sobre os discípulos mas diz agora suba para Jerusalém porque lá eu vou te dar a veste eu vou te dar as vestimentas lá em Jerusalém eu quero que você entenda que você tem orado que Jesus orou por você que há uma promessa mas há também agora uma hora que nós estamos esperando por um revestimento sobrenatural do Espírito Santo aleluia aleluia eu queria que se levantasse aqui o primeiro o primeiro se levante e ponha de pé e diga assim eu estou satisfeito com uma vida de derrota eu estou feliz muito feliz de orar e nada acontecer tem alguém assim aí ou tem alguém aí que está clamando para Deus vivificar suas orações para os rogos do Espírito Santo que intercede por nós ser juntados ao nosso e passarmos por cima de Satanás e dos problemas e das doenças como um rolo compressor quem quiser ser crente para alisabante da igreja que seja quem quiser viver de desculpa e ser anêmico de fraco sabe e não ter perseverança que seja que fique vai mostrar do que você é os desafios virão a Bíblia está cheia deles Davi desejou um gole de água ai se eu pudesse beber da água da fonte que está em Belém sabe o que é que água na Bíblia representa Espírito Santo sabe o que é que fogo na Bíblia representa Espírito Santo sabe o que é azeite na Bíblia representa Espírito Santo sabe o que é que vento na Bíblia representa Espírito Santo sabe o que é penhor representa Espírito Santo sabe o que é selo é Espírito Santo veja ai se eu pudesse tomar um gole quem sabe você grita aqui hoje da mesma maneira ah se este velho poder sobrenatural do Espírito Santo invadisse a minha alma aqui hoje a noite sabe o que era uma coisa impossível impossível porque Davi estava dentro de uma caverna e na sua frente tinha um exército acampado de três soldados disse o que foi que o rei desejou tomar um gole de água um rei desejou tomar um gole de água o rei dos reis deseja dar o Espírito Santo a você só que uma diferença quando aqueles homens ouviram dizendo o que o rei quer um gole de água pois nós vamos buscar como é que é eu estou vendo aqui falando sobre o Espírito Santo estou vendo gente de braço cruzado o que nós vamos fazer ele quer dar só você abrir rei mas precisa de perseverança precisa e três homens tomaram suas espadas leia a sua bíblia e eles brandiram suas espadas e disse nós vamos e a bíblia relatou que no final do dia um homem tinha furado a barriga de oitocentos era aqui 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 será que ele não estava cansado também não matou oitocentos filisteus lutou a bíblia diz que eles lutaram tanto que a mão não abria mais do punho da espada deu câimbra travou dentro e isso é o que deve-se fazer você quer ver o que é perseverança o que a perseverança faz é assim eu estou acostumado a isso eu estou acostumado a isso você começa uma coisa e logo dá uma dor dá um cansaço eu vou correr na praia quando começo a correr os trezentos primeiro metro vou parar porque a perna está doendo demais não, mas eu tenho que chegar a três quilômetros agora que foi trezentos vou chegar a dez quilômetros agora que foi três quilômetros você tem que você vai juntando as suas forças e diz se eu vim até aqui eu vou até o final Deus que te trouxe até aqui vai te levar lá ninguém alcança nada sem perseverança e aqueles homens mataram um cansaram mataram dois mataram dez mataram vinte mataram matou furou três homens foram lá pegaram a água na fonte o rei desejou Deus deseja uma igreja vitoriosa como é que nós vamos chegar lá nós não vamos chegar sem lutar ah vamos lutar vamos com quem que é a luta comigo é o maior inimigo que nós temos na frente eu vou ter que tirar ele da minha frente eu tiro o gosto dele eu tiro a vaidade dele eu tiro a petulância dele eu tiro o orgulho dele eu tiro isso essa desgraça tem que sair da frente é, mas eu sou assim mesmo derrotado derrotado já está vencido quem foi que te venceu? você mesmo o seu eu te venceu eu vou lutar tem alguém disposto a vencer a batalha sem perseverança é isso quer ver? você vai juntando caráter homem de pé espírito santo vamos novamente montar o quadro espírito santo espírito santo não é estripulia de pular e rolar no chão e correr no corredor espírito santo não é porque curou o enfermo espírito santo não é isso o espírito santo é uma vida e quando ele vier ele te guiará em toda a verdade quer ver uma coisa? o espírito santo quer dirigir você mas você não deixa ele te dirigir quem é que não deixa? o diabo é nada é você é você que entra na frente é você que atrapalha é você que tem ideia é você que quer fazer do seu jeito é você ele está dizendo deixa eu guiar a sua vida a proposta da bíblia toda foi essa entrega teu caminho ao senhor confia nele e ele tudo fará a proposta não é outra é essa mas somos cheios de ideias de gosto o Barnabé era um homem de bem cheio do espírito santo veja só pega os seus bens e entrega bota lá nos pés dos apóstolos ô Pedro o que você fez com o dinheiro da minha fazenda? quer saber onde é que você aplicou? para quem mesmo foi que você deu? simplesmente Pedro não pediu ele deu porque Deus o espírito santo disse para ele fazer não faça nada se Deus não te mandar fazer ele deu portanto ele tinha cumprido o que Deus tinha mandado ele fazer tem um pouco ele está em Jerusalém ó vá para Antioquia aí não é assim senhor e agora eu não tenho que ficar aqui para ver o que os apóstolos vão fazer com o meu dinheiro não? não vá para Jerusalém vá para Antioquia ele foi quando chegou na Antioquia que viu os irmãos ele confirmou a fé dos irmãos e opa olha aqui olha a responsabilidade olha a responsabilidade de Barnabé conversa mole olha a sua responsabilidade alguém está olhando você ou vai chamar você de cristão ou vai chamar você de hipócrita e lá eu conheço aquilo eu não quero esticar aqui mas a mulher do presunto lá na hora dá para você ver que é uma mulher de bem o marido dele falou a minha mulher eu conheço eu conheço uma que é cristã de verdade cristã o que que ela era? cristã e você é o que irmão? vamos lá aí você pega vai com eles e um pouco você vai ver uma vida dirigida ô Barnabé ele olhou para um lado olhou para o outro eu disse não posso fazer o trabalho sozinho Saulo você acha que foi por acaso que ele foi chamar Saulo? foi buscar Saulo Deus já tinha dito quem seria Saulo o trabalho busca lá traz para cá botou junto fora daqui um pouquinho sabe você vai vendo que os quadros vão se juntando então homem pessoa mulher cheia do Espírito Santo são pessoas que entregaram suas vidas e deixa Deus dirigir vou partir para o último tema porque o que é ser cheio de fé? o que que é ser cheio de fé? o que que é ser cheio de fé? nós encontramos pessoas que dizem ah eu tenho muita fé tem mesmo aí um cigarro manda na vida dele a fé dele é mais fraca do que a fumaça do cigarro a nicotina de um cigarro é mais forte que a fé eles não dão conta de vencer nada nem vence a si mesmo nem vence temperamento e nada que bota na frente dele cai em tudo de fé quando o profeta chamou a definição de fé ele disse fé é o chefe talvez você não saiba o que é chefe chefe não recebe ordem chefe é quem dá ordem fé é uma mão fé tem cabelo no peito fé não tem nada que faz a fé ficar com medo você está com medo de que? ai estou com medo quer ver? eu estou assim viu eu não posso ter mais filho porque a situação do mundo é muito difícil educar filho hoje é gostoso eu não posso ter filho é mesmo? e sexo pode ter? eu não posso ter filho porque olha como é que eu vou criar? olha o negócio é pouco você quer me dizer que isso é fé eu quero saber se Deus me der dez filhos ele vai me dar comida para dar para os dez filhos fé não se submete às circunstâncias não ai eu estou vendo muita gente sabe correndo se escondendo debaixo tanta coisa cada um vem com uma desculpazinha sabe cadê a fé? hein? e o irmão Brana vem e diz sabe o que é? fé é a substância fé é o chefe sabe fé? é a que apanha as promessas fé não se desespera aconteceu o problema e agora? deixa eu contar foi que me mandou um whatsapp hoje que estava lá foi estava lá na página da voz de Deus uma criança de cinco anos o pai na agricultura botou um filho um irmão nosso irmão nosso botou um filho de cinco anos no colo dirigindo um trator aí foi olhar para baixo o menino escapuliu e caiu e a roda do trator enorme passou em cima da cabeça da criança quando o pai olhou para baixo e viu o trator o pneu do trator passando em cima da cabeça e o arroçadeira que estava arroçando mato atrás veio e pegou o pezinho da criança o que você faria? ó então ela desceu do trator e o filho morreu quando ele pegou a criança um trator não era tratorzinho um trator enorme ele olhou a cabeça do menino deformada e olhou o pé do menino quase apartado sangue correndo nariz escorrendo pela face da criança ele disse meu senhor me ajude aqui me ajude aqui senhor Jesus me ajude aqui um caso semelhante é o do irmão Carlos Francelina um caminhão parado em cima da cabeça do menino passou por cima e ficou com o pneu o menino ficou lá debaixo do pneu e agora? bota a mão na cabeça grita chora pai disse senhor me ajuda quando ele pegou a criança no braço um menino de cinco anos eu quero falar isso com vocês pais aqui que menino de cinco anos é na frente da televisão menino de cinco anos não é ensinado a orar não é ensinado a ler não é ensinado sobre a bíblia não é ensinado sobre nada mas é ensinado sobre tudo quanto é porcaria que aparece aí de pokémon e de porcaria mas o menino de cinco anos ouvia o papai e a mamãe falar sobre isso ou o pastor pregou e quando o pai olhou para o filho todo arrebentado o pai olhou e o menino olhou para ele assim abriu a boca e disse papai mas Jesus já morreu na cruz para me curar quem foi que botou isso na boca daquele menino ele vai ficar tudo bem e o pai disse meu filho vai ficar bem chegou na frente pegou o telefone onde pegava ligou para a mãe ligou para o SAMU para o seu o que lá o órgão para poder vir apanhar a criança mas quando ele estava ligando na hora que ele estava ligando ele sentiu a presença do Espírito Santo ele sentiu Deus descendo na hora que ele pegou o telefone para ligar e quando o Espírito de Deus desceu naquele ambiente por quê? porque um pai pede ajuda porque um filho confessa Jesus Cristo aquele sobrenatural desceu e ele disse eu não sabia entender mas era uma alegria tão grande era um gozo tão grande era uma paz tão grande eu estou falando sobre fé e quando ele está falando com a mulher dele prepara todas as coisas aí ele olhou para o menino a cabeça do menino estava normal olhou para o pé que estava quase dissepado gente está lá na página da voz de Deus hoje foi colocado hoje postado lá na página da voz de Deus lá esse testemunho com a sobrinha do irmão José Brano chama os paramédicos vieram pegaram a criança não sei o que veio o helicóptero pegou levou para o hospital quando chegou lá médico põe aparelho procura 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 se não dá a única coisa que fizeram dar uns pontinhos no pé do menino porque nem ossos quebrou não fez nada não é que não quebrou não até a cicatriz que era grande fechou chegou lá deu uns pontinhos disse olha vai para casa cuide lá deixa limpinho para não poder ter infecção e a glória de Deus quer se manifestar na vida no lar mas é estas horas que você mostra que tipo de fé você tem homem de bem cheio do Espírito Santo e de fé fé vem e para estas horas quando os problemas aparecem e te desafio você sabe mas olha veio para perder aqui não se recebe ordem aqui se dá ordem fecha mais coisas que não são como se já fossem fé é uma visão de longo alcance eu estou pelejando com você para te mostrar o céu do outro lado vê se você tem fé se você tem fé este mundo perde o sentido para você e você olha para uma terra além do rio mas deixa você não ter fé para você ver tudo que você fala diz mas será que eu vou dar conta é mesmo o que você quer que se escreva de você eu acho que muita gente parece que quer que escreva assim um frouxo um desanimado um que começou e parou um que não persevera em nada hein hein um que tinha o céu na mão e perdeu e você sabe porque que perde é assim por acaso eu ouvi ontem uma entrevista do ex-presidente Fernando Collor perguntaram para ele como é que o senhor sentiu quando te tomaram o governo sabe o que ele disse como é que você pode analisar o senhor tinha 40 anos o senhor tem 60 e tantos 60 anos quando a entrevista foi feita e o senhor como é que o senhor analisa ele disse falta de maturidade o que é que ele estava dizendo falta de experiência sabe o que que era eu era muito arrogante vaidoso eu achei que eu podia fazer preste atenção você não faz nada sem Jesus não deixe a sua arrogância rolar nesta noite pelo chão entregue a sua vida as mãos do senhor aqui ó Deus quer fazer o melhor para você Deus abre uma porta e põe o céu para você e você vira as costas por causa da sua arrogância da sua petulância e aí Fernando Collor tem que olhar para o relógio e assinar um documento que está saindo e nunca mais voltou e muita gente vai perder a vida eterna por causa da sua prepotência e arrogância e vai dizer assim ó acabou o relógio já bateu já assinalou não tem mais esperança fechou-se a porta acabou-se tudo o que se escreveu a respeito de você o que você acha que vai se escrever após a vinda do senhor para aqueles que ficaram vai dizer assim ou isso aqui era nata da igreja de João Pessoa estes são os que foram inconstantes os que não lutaram os que não tiveram vitórias os que não souberam tirá-los do caminho os que não podiam confiar em Deus e confiavam em si próprios são esses que vão ficar eu espero que de alguma maneira Deus tenha te ajudado vamos ficar há muitos anos atrás cantávamos aqui na igreja um hino e agora mesmo me veio a mente não me lembro mais mas a gente tinha estucante não sei se ainda tem hoje cantávamos se é de manhã estou esperando se é a tarde eu também espero se é com sol se é com chuva subir para o céu é que eu quero hein? um tomzinho mais alto em seguida subir para o céu tem alguém que quer e aí? sinceramente enquanto você fecha os seus olhos teria alguém que gostaria de ouvir esta frase esta frase no final do seu caminho vinde benditos de meu pai para um reino que está preparado olha no apocalipse em todas as sete eras da igreja há o que vencer não é o perdedor quem vence vem de uma batalha há o que vencer ou te é agradável ouvir assim apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade ele perdoou seus pecados ele te deu uma chance e agora está formando através dos problemas e das lutas um caráter para você terminar como um homem de bem como um homem de uma vida dirigida dirigida por quem? por uma fé que vence o mundo amém 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 isto é o que nós queremos não me lembro da letra do hino mas a letra do hino dizia se é com sol se é com chuva se for nadando não importa não importa que nós queremos chegar lá deixa eu dizer para você olha para frente vê se a tua visão pode alcançar não é a novela nem o problema de amanhã vê se a tua visão pode alcançar a nova Jerusalém eu queria fazer uma pergunta haveria alguém aqui hoje a noite que gostaria de dizer eu quero ter uma vida dirigida por Deus você acha que o senhor vai te guiar para onde vem senhor me guiar minha fé sustentar fraco sou débil sou sem vigor quero as trevas deixar quero a luz alcançar alcançar pela mão pela mão pela mão vem guiar-me vem guiar-me senhor se no meu jornadear jornadear exigir batalhar laços mil satanás me armar socorrer 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 me oh vem meu senhor salvador pela mão vem guiar-me vem guiar-me senhor senhor tu sabes quantos aqui querem ser dirigidos por ti quantos não gostariam de ter um mau caráter e ser volúvel que o vento que os problemas que as tentações que a pressão do dia a dia os lance por terra oh Deus ajude a todos nós eu estou lembrado irmão e irmã do profeta William Brando a contar a história de um homem rude lá do mar e ele não tinha outra coisa para orar e pediu para Deus me deu uma coluna vertebral tão forte como uma arueira como um tronco de uma árvore que não se quebra nada nada vem me fazer voltar para a vida da derrota 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 é uma vida sem caráter será que tem alguém aí teria coragem de orar assim forma este forma em mim essa natureza hein hein não não vai ser um olharzinho não vai ser um sorrisozinho não vai ser uma brincadeirazinha não não é uma propostazinha não é um dinheirozinho extra não é nada não não é uma moda não é uma pressão da televisão ou da internet não é um amigo na escola ou no trabalho não não eu tenho um compromisso com jesus ele é alguém que gostaria de pedir para deus me dê um caráter como o teu senhor me dê um caráter como o teu esse homem era tão rude não sabia nem orar e senhor eu queria um caráter e dê uma coluna vertebral como o do cedo de uma árvore o cerne de uma árvore depois o irmão Bruno falando sobre ele disse e ele era da roça e era lá no meio do mato ele só tinha um dente ele disse eu só tenho esse dente mas se o diabo vier eu quero mascar ele com esse dente aqui que eu tenho é com esse pouquinho que você tem aí não volte atrás me dê graça senhor para passar por cima de tudo alguém que quer ter uma vida cheia de fé aqui hoje à noite eu estou desafiando você estou desafiando você problema está aí a dificuldade está aí eu quero perguntar quantos aqui tem orado por filhos por marido por mulher por problemas financeiros por todas estas coisas levante a sua mão e diga amém quantos querem voltar para casa dizendo isto acabou na minha vida sabe como sabe como diga aí levante a sua mão e diga obrigado por responder minha oração senhor eu sei que o senhor já enviou a minha vitória eu sei que a minha oração já foi respondida eu vou esperar a hora para gritar chegou esta é uma vida dirigida pela fé profeta disse a única maneira que você tem para receber as coisas de Deus é agradecer antes que você receba tem alguém que tem fé para agradecer e dizer obrigado obrigado eu já tenho eu já recebi obrigado obrigado senhor obrigado obrigado senhor obrigado pela nova fase tinha obrigado 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 por salvar meus filhos obrigado por curar minhas doenças obrigado por resolver meus problemas Obrigado por me dar o Espírito Santo Obrigado pelo céu Pela vida eterna Obrigado pelos meus familiares Obrigado, obrigado Você tem coragem de abrir sua boca? Você que sabe o que você tem orado Diga para ele aí Obrigado Senhor pelas minhas orações serem respondidas Aleluia 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 Isto foi o que o irmão Brano ensinou para o ceguinho Isto é o que ele ensinou para todas as pessoas Inclusive para mim Ô César William Brano ensinou para você, viu César E você comece a agradecer antes de receber Amém Eu digo amém Amém Que isto seja com o seu lar, com a sua vida Com as suas necessidades aqui hoje à noite Não volte de cabeça baixa Volte dizendo Deus já me deu a vitória Obrigado Volte alegre Volte feliz Volte glorificando a Deus Você não está derrotado O diabo está derrotado Aleluia 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 Obrigado Não entendo nada Senhor Mas obrigado Em nome de Jesus Em nome de Jesus Conduza-nos de volta Conduza-nos de volta E nos dê Uma noite de paz Amém E um dia de vitória Amém Em nome de Jesus Louvado seja Deus Se você sai cantando Vem Senhor Me guiar Minha fé Sustentar Domingo de manhã estaremos aqui Todos vocês na internet Vivam como vencedores Aleluia 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 Lembrando haverá culto sábado em Passira e João Alfredo E os irmãos que forem Por favor dê Dê o nome ali na literatura Aleluia Dê o Mi maior Bendito é o nome Não o Ré maior Desculpa Aleluia Houve um que morreu Por meus crimes Na cruz Ainda indignou E viu como sou Sou feliz Pois Seu sangue Verteu Meu Jesus E com este Meus crimes Lavou Meus pecados Levou Na cruz Onde Morreu Ó sublime E meigo Jesus Os desprezos Sofreu A minha alma A minha alma Salvou E mudou Minhas Trevas Em luz Ele Eterno E Amável Não Mal Outro Igual Pois Converte o Infiel Coração Aleluia E por essa Paciência E amor Divinal Estou livre Estou livre Da Condenação Aleluia Aleluia Meus pecados Levou Na cruz Onde Onde